Rota por 3 a 1. O primeiro gol por uma pressão a destiempo que eles resolvieron bem, jogando um passe para Wesley, que não sei, sabíamos que o Wesley é um jogador de muita dinâmica e velocidade para tentar controlar. O segundo gol era bom a pressão e de um despeje quedou habilitado o seu delantero. O terceiro gol veio por um erro também, mas depois, eu acho que no primeiro tempo, tivemos algumas situações de gol. Deberíamos ter mais situações de gol se tínhamos decidido melhor nas finalizações, porque temos chegado muito bem até 3 quartos de campo rival, eliminando sua pressão. Bom, o resultado não esperávamos, imaginávamos outro resultado, mas o futebol pode acontecer. Não por isso vou deixar de analizar o comportamento do equipe, que vem fazendo um esforço extraordinário, extraordinário, com muito deseo competitivo, com muitas ganas de ser campeão. Mas, do outro lado, temos um equipe que tem o mesmo deseo que nós, mas o time não se entregou nunca. Podemos fazer 3-1 e nos últimos 15 minutos, acho que podíamos ter feito outro gol para que a vantagem de 3-1 seja de 3-2, por menos, porque tivemos situações muito claras. Mas o equipe foi, em todo momento, valente, ainda com errores, mas valente, e isso é algo para, pelo menos para mim, para reconhecer e para dar muito valor. E, bom, foram os primeiros 90 minutos. Ainda queda um jogo mais, em casa, com nossa gente. Não sabemos o que vai acontecer, mas sim, todos que tenham a certeza de que vamos dar o melhor que temos. Eu confio muito em os jogadores, me lo han demonstrado muitas vezes, de qual é o seu comportamento em situações como estas. Jogaremos o segundo jogo com a ilusão e com o deseo de poder ser campeão. Milito, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98. A única coisa que vem na cabeça do torcedor atleticano nesse momento é a decisão de 2014, quando o Atlético também saiu daqui com dois gols de diferença e conseguiu classificar jogando no Mineral diante do torcedor. O torcedor aqui gritando, eu acredito, o Galo é o time da virada. E como você pretende trabalhar essa equipe mentalmente e também fisicamente recuperando alguns jogadores mais, um pouco como o Zaratio e o Bernardo, para poder conseguir essa virada que o torcedor atleticano tanto espera e o título. Está muito bem que eles tenham a ilusão e a esperança em casa, com o apoio deles, mais o que nós fazemos dentro do campo do jogo, acredito que remontar esse resultado adversário é possível. É futebol e tudo pode acontecer. Não sabemos que temos que entregarmos ao máximo, que temos que jogar um partido muito, muito bom. Mas nos prepararemos bem para isso, para fazer um grande jogo e tentar dar a volta da eliminatoria. Eu confio muito em os jogadores, sei a mentalidade que eles têm, sei o espírito competitivo que eles têm, sei o sonho que eles têm de poder ganhar a Copa do Brasil. Nós vamos agarrar muito forte a isso e trabalharemos durante a semana com a ilusão de que o podemos conseguir. Depois, se não o conseguimos, nós podemos olhar a cara todos de que fizemos o melhor. Porque o futebol se gana e se perde, vocês sabem. Mas nós temos a esperança de poder ganhar a final. Boa noite, Milito. Breno Galante do Hoje tem Galo. É nítido que no segundo tempo o seu time voltou diferente, o seu time buscou mais o jogo. Você acha que no começo do jogo o seu time entrou meio desligado, teve algum apagão ali? Porque a postura foi diferente, até a intensidade foi diferente no segundo tempo, para o começo do jogo. Bom, primeiro tempo, logicamente, com 0-0. É um jogo, um partido. Segundo tempo, com 2-0. E aí tem que fazer mudanças. Havia que jogar mão a mão, como fizemos todo o segundo tempo. E o seu tempo entendia que não era recomendável desde o início do jogo. Por isso falo que muitas vezes tem que adaptar os comportamentos dos equipos, segundo os resultados. Nós queríamos defender bem, em linha geral o temos feito, e depois recuperar a bola e atacar. E temos gerado ataques, a partir disso, que não conseguimos levar a peligro, porque no último terço do campo não temos decidido a melhor opção. Mas pode passar, pode passar. Mas claramente, sempre, todos os equipos, quando vão empatando, podem ter um comportamento. Se vão ganando, têm um comportamento. E se vão perdendo, podem mudar esse comportamento. Entre tempos, tínhamos que mudar nosso comportamento por a necessidade de ir perdendo 2-0. E dessa maneira, eu entendia que podíamos acercarnos a fazer um gol, assumindo muito mais risco que o primeiro tempo, contra delanteros muito bons como tem Flamengo. E se metíamos o primeiro gol que nos metíamos de volta no partido, tentar depois marcar um mais. Ese foi o motivo do cambio, do resultado. Precisávamos, por menos, marcar um gol. Exponiéndonos a algum contraataque de Flamengo, com jogadores muito velozes por fora, com um jogador, um centro atacante com muito gol. Mas o controlamos bem. Os gols aconteciam mais por situações pontuais, e não por o domínio de Flamengo. De fato, eu acho que o domínio do segundo tempo, e, sobretudo, nos últimos 20 minutos, depois do gol de Kardec, pudimos, claramente, marcar um gol mais e estar só a um gol. Agora estamos a dois gols. Por isso, eu tenho a esperança e a ilusão de poder fazer uma segunda final perfecta, que nos dê a possibilidade de acercarnos ao título. 90 minutos mais, o tempo adicionado, são 100 minutos aproximadamente. É muito tempo para poder fazer dois gols. Então, temos que ter calma, planificar bem o jogo, e depois, sair, competir, jogar, como o fazemos sempre, com a certeza de que o que nós pretendemos vai acontecer. Depois, se Flamengo não nos deixa, não nos deixará. Mas, eu creio muito nos jogadores. E sei que, uma vez mais, vão competir e vão demonstrar que são grandes, de verdade. Boa noite, Milito. Vinícius Andrade, da FM O Tempo. Queria que você falasse sobre a importância da mobilização de todo o grupo, especialmente do Allan Kardec, que hoje foi um personagem improvável, ele não tem atuado nos principais jogos. Primeiro gol dele nesta temporada. como que isso pode mudar na questão anímica até de resgatar a confiança para o jogo da volta? Bom, 3-0, o que nós tínhamos tentado de todas as formas, porque no futebol não tem que rendir-se jamais, tem que ir até o final. Com 3-1, é melhor. O resultado é negativo, mas é melhor. E Allan Kardec é um jogador, um centro atacante com características muito similares a Davison. Davison hoje não podia jogar, então, em esse momento do jogo, necessitamos de ele para ter mais presença e aí no área, por dentro, contra seus zagueros. E Allan é um jogador que tem gol, que tem gol. Eu não lhe dou tanta continuidade ou tantos minutos, mas confio nela, por isso ingressou, e cumpriu com a sua tarefa, que era fazer um gol. E o fez, e nos colocou um pouco mais na eliminatória. agora, faltam 100 minutos mais. O jogo do Flamengo passa muito por Gerson e Arrascaeta, são dois jogadores muito talentosos no meio-campo. Especialmente no primeiro tempo, na minha avaliação, eles tiveram algum espaço, a marcação não estava tão próxima deles, no segundo tempo melhorou. Queria te ouvir, saber se você concorda e se você tirou alguma percepção desse jogo para, de repente, mudar alguma coisa para o jogo da volta para tentar anular mais esses jogadores. Obrigado. Nós tínhamos muito claro no jogo de Oshik de todos os jogadores de Flamengo. Sabíamos do ataque de Wesley, tínhamos que defenderlo bem, por isso Arana jogou contra ele. Sabíamos do controle do jogo e da qualidade que tem Gerson e por isso Alan Franco jogou contra ele. sabemos a condição e a qualidade que tem Arrascaeta, por isso jogamos com o Otavio contra ele. Intentamos plantear esse tipo de duelos, mas são grandes jogadores, não é tão fácil controlá-los. Todos os treinadores, todos os equipos, quando jogam com Flamengo, tentam controlar a eles, mas são bons. Às vezes pode, às vezes não pode. Segundo tempo o fizemos melhor porque jogamos um para um desde o minuto um até o final. Então, tinham menos tempo, mas teníamos um jogador menos atrás e nos exponíamos a defender alto, a defender espacios grandes e, ademais, mano a mano. E isso, o time fez bem, muito bem. Essa é a valentia de que é Ufalo. E precisamos da mesma valentia para o partido de volta, para ter opções de poder nos meter na final. Com calma e tranquilidade tentar fazer nosso jogo, tentar meter um gol se é possível, para depois sentirmos que estamos metidos de lleno na eliminatória, mas temos como se falou que controlar muito bem a esses jogadores que para eles são determinantes. O mesmo que Gabigol, que é um jogador com muito, muito gol, mas tem jogadores de qualidade. Intentamos neutralizar, mas eles são bons. Às vezes houve momentos que sim o temos feito bem e houve momentos que eles são bons e eliminam essa pressão. Há que dar mérito também muitas vezes ao rival. um sempre mira o lado negativo, o lado de... Mas no fútbol há dois equipos que jogan, jogadores que se emparejan e nesses duelos quando jogas com jogadores muito bons podes ganar e podes perder. É o fútbol. Mas eu acho que o equipo volvo a repetir, a excepção do resultado, a excepção das acções pontuais dos gols, temos feito um bom jogo. É um bom jogo. volvo a falar, com o gol de Kardec 3-1 nos deu ânimo e o equipo tentou marcar o segundo, mereceu marcar o segundo gol com as situações que tivemos muito claras e obrigamos ou forçamos o Flamengo a jogar 5-4-1 que isso não o haviam feito nunca. Então, isso eu, sacando o resultado, o valoro. Isso o provocou o equipo, os jogadores. Milito, boa noite. Betinho Marques do Portal Fala Galo. O Atlético teve muita dificuldade nessa saída de bola no primeiro tempo, principalmente por... Está aí, Gabriel Milito falando em entrevista coletiva aqui no Maracanã ainda. É um troca de passes com o público, né? Hoje temos plateia aqui para ver o troca de passes. Aliás, é algo que precisa ser debatido. A torcida do Galo, depois de mais de uma hora do fim do jogo, continua presa dentro do Maracanã sem poder deixar as dependências do estádio. ser visitante no Brasil é quase um exercício de abnegação, né? É verdade. É evidente, eu não sou especialista em segurança pública, muito menos em controle de multidão de torcidas, mas não parece razoável que essa seja a única forma, né? Uma hora, nós temos aí uma hora e vinte quase do fim do jogo e os torcedores estão presos dentro do estádio. Pois é, assim que eles forem liberados, a gente mostra para vocês, olha lá, o pessoal sem ter o que fazer naquela resenha, essa hora a bateria do telefone. Se tiver pelo menos o telefone já foi e a galera que está com o celular ainda está podendo acompanhar pelo menos o troca de passes aqui. Agora, sobre as entrevistas ainda, Agora, acabamos de ouvir Gabriel Milito, o técnico do Atlético. Ele disse que gostou da equipe. E aí é que eu fico com a pulga atrás da orelha. De que parte do jogo ele gostou? Porque se for a parte final, eu também gostei, a parte final do jogo do Atlético. Mas em 65% do jogo, eu não gostei do Atlético hoje no Maracanã, Alex. Aí tem que entender se ele também está só protegendo os atletas ou ele pode estar fingindo que não entendeu o que aconteceu no jogo, porque daí ele pode dar sempre mais armas, né? Mas pode ser que uma proteção. É óbvio que com bons jogadores não tem como você marcar 100% do tempo. Só que se a gente for colocar toda essa marcação, não é que a marcação dele individualizada no segundo tempo funcionou um pouco mais, mas os 2x0, depois você faz os 3x0. O Flamengo também acaba, eu acho que, tirando um pouco o pé de uma maneira que é muito racional, é muito compreensível. Só que aquilo que aconteceu do lado direito do Flamengo, você vê que o Gerson, ele nem muitas vezes ele ia lá ocupar aquele espaço. Então, tinha o espaço Wesley, ele se escondia do Arana. Nessa troca entre Gerson e Ortiz com a bola, o Wesley, ele conseguia se esconder. A bola ia, ele era um terceiro homem para receber no espaço. Ou era o Plata, isso tudo foi combinado. De fazer aquele movimento de ir para a bola, a hora que a marcação ela vem, você recebe e vai nas costas. Então, tudo isso foi treinado, foi movimentos que o Atlético acabou permitindo. Tem mérito, sim, do Flamengo, mas eu achei também a marcação do Atlético, parece que ela foi se consumindo, assim, de energia, sendo consumida. O Atlético, ele começou, algumas vezes ele conseguiu sair aqui, no primeiro tempo. Só que outras vezes, da maneira que o Flamengo marcava, ele vinha até com o Plata, meio por dentro, com o Gabigol, com a Rascaeta, assim. Às vezes sobrava realmente o Otávio, principalmente, para fazer a saída por dentro, e o Atlético não conseguia sair, até que chegou num ponto que a gente falava, poxa, eles não estão conseguindo. Só que eles conseguiam fazer essa bola chegar lá naquele quarteto que às vezes ele se encaixava na linha de quatro. E o Everton do Flamengo, às vezes ele ficou aqui, meio perto do Hulk, e às vezes ele começou a pressionar lá o Otávio. Mas essa bola conseguia às vezes chegar aqui, só que o Atlético não conseguia dar sequência nessa jogada, porque ele estava todo espaçado. E aí o Flamengo também não dava profundidade, porque muitas vezes, em vez de eu estar lá em cima do Paulinho e do Hulk, eles temporizavam, eles recuavam um pouco, porque eles teriam que passar por aqui. Então eles não davam profundidade a essa possibilidade. E o Atlético daí demorava a chegar. Eu acho que nessa questão, o Flamengo, ele dominou, sei lá, 70% do jogo, se for ver, 80%, de uma maneira, eu acho que bem tranquila até se a gente for ver, porque o Atlético acabou não encontrando esses movimentos, que às vezes acontecem em algum jogo, infelizmente aconteceu para o Atlético hoje, que ele se perdeu um pouco nisso e foi consumido, sim, psicologicamente, a sua energia, de ver um jogo, uma decisão, quase indo por água abaixo, que é o adversário que acabou impondo para ele. E na saída de bola, especificamente, né, Mansur, o Atlético normalmente saia ali com 5 jogadores, tentava fazer a saída, sempre sobrava um, porque o Flamengo adiantava 4, tinha um sobrando, só que, curiosamente, a bola nunca chegava nesse jogador da sobra, quase que invariavelmente, ela ia até um lateral para dar uma quebrada, e aí a bola era disputada pelo alto, quase sempre pelos atacantes. Porque a pressão do Flamengo era quase no formato de um 4-2-4, né, com os dois volantes por trás, o Everton Araújo e o Gerson, os quatro homens da frente, vigiando uma saída de três homens, se bem que a saída do Atlético, nem sempre a gente pode considerar uma saída só de três homens, porque o Everson, ele é muito ativo nessa saída, então é 3 com o Everson, mais os dois volantes à frente, o risco que o Flamengo se permitia assumir era eventualmente ter a sua linha de quatro defensores contra os cinco jogadores ofensivos do Atlético, quando o Atlético tentou, e quando eu falo dos cinco, eu estou falando do Scarpa aberto na direita, do Arana, do Rubens aberto na esquerda, com Arana, Paulinho e Hulk um pouco mais por dentro, quando o Atlético conseguia fazer inversão de bola de um lado para o outro na largura, explorando a largura do campo, porque o Flamengo tinha uma linha de quatro, não ia conseguir defender toda a largura do campo, tentando criar alguma coisa, mas quando o Atlético saía para o lado que fosse a bola, o Flamengo individualizava no lado da bola e obrigava o Atlético a uma bola longa que nem sempre estava surgindo efeito e o Flamengo estava dominando. Eu consigo ainda assim entender um pouco e concordar em parte com o que o Milito falou na entrevista. O que ele tenta valorizar é que existe uma dose de valentia para executar o plano que ele executa. Para você vir ao Maracanã, defender homem a homem contra o Flamengo com essa qualidade, expor os seus homens defensivos a jogarem adiantados, defendendo um contra um por vezes, contra jogadores com essa velocidade, contra um time que, por exemplo, tem o Gerson com essa capacidade de dominar a bola, dar uma pausa no jogo, esperar fixar a marcação, esperar o deslocamento de um jogador para aí vencer a marcação às costas do Atlético. É, de fato, um exercício de valentia. Quando no intervalo, já nem é no intervalo, na verdade, nos minutos finais do primeiro tempo, que ele elimina a sobra de um zagueiro, começa a defender um contra um no campo inteiro. Eu acho que, de fato, o Flamengo fica um pouco mais desconfortável, o volume diminui. É que, de fato, é uma forma de jogar que se expõe, que assume muitos riscos, né? E quando o Michael faz aquela retomada de bola, entrega ao Alcaraz, o Flamengo tem uma situação muito clara, como já tinha tido uma outra com a passagem do Wesley, um cruzamento que o Gabigol quase chegou na bola. Mas eu entendo o Milito valorizar o que ele entende ser um exercício de ousadia, de coragem, de valentia de tentar jogar assim. Agora, de fato, ele assumiu, durante boa parte do jogo, muitos riscos contra o Flamengo, que interpretou muito bem esse tipo de jogo. Tem muito mérito da forma como o Felipe armou o Flamengo para enfrentar esse tipo de marcação. Vamos lá!